Os brasileiros estão voltando a viajar, destacando as belezas do país e esse turismo interno vem elevando as expectativas do setor e acelera a retomada dos índices de antes da pandemia. A reportagem é de Marcelo Matos. O setor de turismo espera recuperar o nível de pré-pandemia até o final de 2022. O mercado mantém a proporção de 60% com destinos nacionais. A presidente da BAV, Associação Brasileira de Agências de Viagens, Magda Nassar, avalia o impacto dos custos no bolso dos turistas. Está tudo muito mais caro, não é o turismo. Quando a gente fala de números de 2019, que são os números reais, a gente vê aumentos pontuais, às vezes não, empates. Quando a gente fala em relação a 2020 e 2021, óbvio os preços são maiores, é a demanda e a oferta. Não tem como. A gente teve anos difíceis, os últimos dois anos, e grandes promoções foram feitas para tentar melhorar o setor. Acho que a gente tem uma tendência a manter esses preços. Existem preços muito atraentes. E São Paulo está entre os principais destinos turísticos do Brasil. O setor foi fortemente atingido pela pandemia. Em 2019, registrou um faturamento de 31 bilhões de reais. Já em 2021, tudo caiu para 19 bilhões de reais. E fica aquele eterno dilema da potencialidade do Brasil. E essa indústria poderia e deveria ser muito maior. Em 2019, a gente recebeu somente 6 milhões, 6 milhões e meio de turistas. Mas quando a gente vê a proporção do que a gente vende, a gente vende mais destinos nacionais. O Brasil é riquíssimo. Você pode encontrar de tudo. Viagens de gastronomia, de praia, sol e mar, inverno. Tudo. A gente teve até surpresas na divulgação dos destinos mais procurados. São Paulo entrou como um dos destinos mais procurados. A gente tem hoje boas e gratas surpresas. Mas a gente precisa de mais. A gente precisa do mundo visitando o Brasil. E aí, esse é um trabalho que a gente tem a agência Embratur fazendo. Mas a gente precisa de um olhar mais especial do nosso governo para que esses 8,5% que a gente representou do PIB em 2019 se transforme. Pelo menos no dobro disso. O isolamento na pandemia leva o retorno mais forte agora do turismo dentro de uma realidade de crise econômica que afasta muitos brasileiros das viagens. Ainda não houve também a retomada da oferta de voos de 2019 e a alta dos combustíveis impacta diretamente no preço das passagens aéreas mais caras.